Eu vou estar falando com você, Senhor, abençoe uma língua nesta manhã, fala do Pai, o Senhor já falou da gravação do seu coração, traz agora a lembrança do Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos teve com ela, ministrando o seu coração, agora que ela vinha falar hoje, por esta manhã, através do poder do Espírito Santo. Abençoe ela do Pai, conforme a Tua vontade, segura o Teu propósito em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom dia, mamãe da igreja, queridos irmãos, falar sem mágica é mais fácil, né? A gente fala mágica é mais complicado, para quem usa óculos é mais difícil ainda, óculos não fácil. Mas é um prazer nós estarmos aqui nesta manhã, é um domingo especial, e que a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada oração que está nos assistindo, nos vendo, ou vai ver ainda, né? E nós loucamos ao Senhor, por estar, por termos essa oportunidade. Ah, naquilo que nós vamos fazer, nós vamos fazer várias leituras bíblicas hoje pelo amor, então você está em casa, está com disponibilidade de algum lugar para lutar, eu vou estar lendo aqui, mas vocês podem estar adotando em casa, para depois ler, calma, porque o assunto de hoje é um assunto muito bom de ser falado. É, vou pedir para os irmãos abrirem, em 2 Samuel 9, versículo 1, 2 Samuel 9, 1, sobre a nossa lição desta semana, né? Ela foi visada na nossa lição desta semana. E disse Davi, aí também que tem que ficar na casa de Saúl, para que ele faça a benevolência da mão de Jonas? Nós podemos ter visto aqui nos anteriores, que Deus tinha um plano para Davi, né? Davi demorou para conseguir pegar o plano, porque ele tinha um inimigo feroz que era o rei Saúl. Saúl por várias vezes não tomava Davi. E Jonas, que era filho de Saúl, tinha uma amizade muito grande do Davi. O amor entre os jovens era muito ruim. E Davi, onde percebeu a ajuda de Jonas, por várias vezes que o pai de Jonas estava a matar o Davi. E sabe, todas as vezes que Jonas ouviu que seu pai ia perseguir Davi, ele ia fugir de avisar Davi, para que Davi fugisse da presença de Saúl e não fosse morto. Então, esse amor que Davi sentia com Jonas, era um amor tão grande, que depois mesmo tendo um amigo morrido, quem Saúl morrido, ele pensava ainda no Jonas. Ele queria usar de benevolência, de bondade, para alguém que tinha ficado na casa de Saúl, que seria assim Mephibosete. Nós vemos que Zonatas era pai de Mephibosete. Mephibosete acabou ficando aleijado, porque na morte de Saúl, e de toda aquela família, de toda aquela confusão de guerras ali, a uma serra que foi pegada no colo e correu com ele, acabou deixando ele cair, e deixou ele assim, aleijado até os dois pernos. E Davi foi levado a Saúl, a Davi que realmente existia um familiar, um descendente de Jonas, que era o seu próprio filho. E Davi pediu para que assim trouxesse nele. E ele foi, quando ele foi formado de Mephibosete, ele quis usar toda a bondade que ele tinha, em prol de Mephibosete. E o que ele fez? Ele pegou todas as heranças, todas as teclas, tudo que pertencia a Saúl, e deu ao meu médico de Saúl, que era Mephibosete. E falou a Mephibosete, que por amor a Jonas, o pai dele, ele estava acusando de bondade para Mephibosete. E assim, ele hoje, Mephibosete, todos os dias, está sentado à mesa no meio da vida, e almoçar, estudar, e participar de todas as festividades que eu vi, como se fosse o seu próprio filho. Então, ele usou de bondade, que foi movido pelo amor. E para falar sobre o amor, que é o nosso tema de hoje, nós vamos ler em 1 João, capítulo 3, versículo 18. 1 João 3, 18, que diz assim, Meus filhinhos, não há menos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Davi, ele não usou só de palavras, ele poderia ter falado, eu vou botando o Jonas, afetando ele, eu queria tanto ajudar alguém, mas ele não, ele foi enorme, e em verdade, ele agiu. Então, nós podemos ver que ele procurou alguém que estava afastado, e o José de Mãe estava perto de Davi. Ele não tinha conhecimento dele antes, mas não, ele procurou alguém que estava longe, e afastado, e mandou buscar que estava perto dele, trazê-lo para perto dele. E quando a gente vê o tema da lição dessa semana, a igreja missionária, ela cansa com o evangelho de desigrejados e afastados. A gente pode entender um pouco mais isso que Davi fez, né? Os desigrejados e afastados são pelas pessoas que já frequentaram na igreja, já foram membros de uma igreja, até trabalhavam as pessoas na igreja, mas por um motivo ou outro, acabaram se afastando. Alguns, eu conheci como uma coisa que alguém falou, geralmente com feridas, ocasionadas pela vida, às vezes até circunstâncias que acontecem na vida da pessoa, situações que acontecem, que deixam a pessoa tão triste, tão chancheada com tudo, que a pessoa desiste de seguir a Deus, desiste de seguir o Evangelho, e a pessoa se afasta. Vários motivos levam a pessoa para se afastar. Às vezes, dentro da igreja, não foi bem simulado. Tchau, tchau! Tchau.